Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outras vidas Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater As quatro, cinco da manhã Fala que eu sou seu fã e só liguei pra dizer Que a gente se encaixa é a tampa, é a panela, é a chama, é a vela, é a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade Você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Que eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da tua boca Que você é louca por mim Como eu sou por você Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outras vidas Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater As quatro, cinco da manhã Fala que eu sou seu fã e só liguei pra dizer Que a gente se encaixa é a tampa, é a panela, é a chama, é a vela, é a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade Você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Que eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da tua boca Que você é louca por mim Como eu sou por você